Esse forro é muito louco, e louco, 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 e a galera vem dançar Esse forro é muito louco, e louco, 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 e a galera vem dançar Vem, 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 vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem ver, agarradinho de você E vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem ver, agarradinho de baracinha Chama, chama na porta, menino Esse forro é muito louco, e louco, 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 e a galera vem dançar Vem, 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 vem dançar Vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem ver, agarradinho de você E vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver Vem, vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem agarradinho de você Agarradinho de você Barra, ó senhor Lô, Japani, pega aí o rei E vem dançar, vem mexer, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem gatinho, eu quero ver E vem dançar, vem mexer, gatinho, eu quero ver Agarrar de não em você Ah, senhor Eita, porra, os homens do interior, bom demais Meu parceiro valentinho de divulgações Meu parceiro maior Arriba aí